E o Cauê falou da turbulência, qual é o lugar mais seguro pra sentar no avião se ele tiver que cair? Se ele tiver que cair! Vamos supor que tá naquela hora lá a pessoa que é louca por isso, né? Porque eu já pensei, será que é melhor estar perto do piloto? Porque eu penso isso quando eu tô em busão, né? Eu sempre sentava atrás do motorista, porque se o motorista for desviar de alguma coisa, ele tá desviando dele, né? Tá lembrando dele primeiro, né? Exatamente! Então eu sempre pegava aquela linha atrás do motorista ali e no avião, é perto da asa perto do banheiro. Então, vou responder a primeira parte da sua pergunta, se ele for cair. Vou lembrar de uma frase que Osiris Silva falou uma vez, ele tava na Embraer e aí chegou uma menina e falou pra ele assim, ele já velhinho, né? Falou, ó, muito legal esse avião que você inventou aí, que ele foi, ele criou a Embraer, Osiris Silva, né? Mas eu morro de medo de avião. Aí ele olhou pra ela e falou assim, minha filha, não seja arrogante de achar que o avião vai cair só porque você está dentro. É verdade! Isso é a maior verdade, né? A gente sempre pensa assim, tipo, mano, se quer que eu fico... Eu vou lá, vai cair, né? Porque é você aí, todo mundo pensa, todo medroso pensa isso. Pô, eu vou pegar o avião, vai cair. Pô, não seja arrogante, né? Porque você tá lá que o avião vai cair. E ele vai cair extremamente. Essa é a primeira parte. A segunda é... Cientificamente, não tem um lugar melhor pra você sentar. Porque depende de tipo de acidente que vai ter. Por exemplo, saiu um documentário um tempo atrás que eles encheram um avião de boneco. Esses bonecos que batem no carro, é pra trás dentro do avião agora. Esses dummies, né? Coitado, esses dummies. E... Avião rádio controlado, e aí fizeram o acidente. E chegaram à conclusão que quem sentasse mais na parte de trás teria mais chance de sobrevivência. Porque isso seria no caso de impacto frontal. Porque aí a... A fuselagem vai amassando, vai diminuindo o impacto pra quem tá atrás. Sim. Mas, já teve um acidente que aconteceu em São Francisco uma vez, que as únicas pessoas que faleceram tinham 370 pessoas a bordo. O avião bateu na... 370 não, 290. O avião bateu a cauda no chão e virou e... Então, as únicas pessoas que morreram eram as que estavam sentadas na última parte do avião. Foram ejetadas na hora do choque. E teve uma que morreu atropelada pelos bombeiros quando foram fazer o resgate. Não, 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 velho. É foda, hein? Sobreviveram a um acidente de avião e morrer atropelado pelo bombeiro, mano. Isso mostra o que o Lito falou, não é porque um avião que você tá nesse avião que você vai derrubar o avião e você vai morrer. Essa pessoa, ela podia ter tido esse medo e tipo, meu Deus, o avião vai cair. Ele caiu, você sobreviveu, mas não foi ele que te matou. Foi outro. Tá pegando alguma coisa aí? Ah, tá, só pra desenroscar. Beleza. Caralho, mano. Bom, então, beleza. Então, não existe nada. É óbvio isso, mas só pra deixar uma tranquilidade. Eu tenho uma tatuagem dessa palavra aqui nesse alfabeto que é a palavra inevitável. Pra gente ter essa noção de que o que for inevitável a gente simplesmente relaxa, né? Você colabora com o que for inevitável. Não tem nada que eu possa fazer na hora de pegar um voo e pensar o que é mais seguro. Pô, depende do condição. Não sei se ele vai cair de frente, de costa, de lado. Você não sabe nem se o Uber que você vai pegar vai chegar no aeroporto. É inevitável. Então, não adianta a gente ter medo do que é inevitável. Existem acidentes, cara, que, como eu estudo muito isso, parece que tem um componente divino. Era pra ser daquele jeito. Porque as coincidências são tantas pra que ele aconteça. Tipo, a colisão daquele avião, o voo 1907, com o Legacy em cima da Amazônia lá. Lembro, lembro, lembro. Que um avião bateu de frente com o outro. O grandão perdeu, né? Todo mundo. E o pequenininho pousou lá só com a ponta da asa quebrada. Pousou na Serra do Cachimbola. Quando você vai analisando segundo a segundo daquele acidente, você vê, cara, bem na hora que o transponder desliga, porque o avião não bate. Ele tem um sistema que um indica onde que o outro está avisa com antecedência pra desviar e tudo mais. Mas na hora que o sistema é desligado ou falha, isso não dá pra saber efetivamente o que aconteceu, foi bem na hora que também tava trocando de turno os controladores de voo e não teve uma passagem de serviço adequada pra um saber o que que... Sabe? Aí você fala assim, caramba, se... Mais dois minutos se os caras tiverem trocado esse serviço, não aconteceria isso. E se o cara não tivesse ido urinar antes de entrar lá, ninguém teria morrido. É, são coisas assim que... E entra um pouco naquilo que você falou antes, né? A falha humana, às vezes, ela também tá ali, né? Que, tipo, mostra como não era só a tecnologia, né? Teve o lance das pessoas e tal. É, como não foi a tecnologia, né? No caso aí. E, assim, é muito importante, assim, as pessoas entendem mal isso e, às vezes, ficam, né, falando essas coisas na internet, assim, ah, você só acha que é erro do piloto. Os caras morreram, não tem como se defender. Essa é a narrativa. Eles morreram, não tem como se defender. E, na verdade, não é que o piloto é culpado. O que a moderna investigação de acidentes faz é assim. No contexto do que aqueles caras estavam fazendo, a decisão que eles tomaram ali, se fossem outras pessoas, tomariam decisão ao contrário ou não? Então, não é que ele fez de propósito, que ele errou porque ele é burro, não é. O contexto inteiro conta na hora de cometer um erro. Entendeu? Exatamente. E ainda o desespero, tem muita coisa, porque vocês são preparados para isso, né, eu acredito que é o lance do desespero, não há algum problema, alguma coisa, você não perdeu o controle, né? Você tem o raciocínio ali e a frieza de saber o que está fazendo. Tem duas coisas que derrubar o avião. A perda de controle do ser humano ali na hora de gerenciar a crise ou se parar para rezar. Parou para rezar, ninguém vai resolver o problema. Aí é foda, parar para rezar é foda. Então, o controle ali do... Os pilotos são muito treinados, cara, eles são... Assim, é nata mesmo. Quando o cara chega ao comando de um avião desses que faz esse voo que você vai fazer, os caras passaram por muita coisa, é muito treinamento e tem muita memória muscular. Sabe, o que você dirige um carro que vai trocar o câmbio, que hoje é tudo quase automático, mas quando você troca câmbio, você não está pensando, o teu cérebro não está pensando em pisar na embreagem para trocar as marchas nem ficar contando RPM de motor. Você faz aquilo no automático. Então, muita coisa que os pilotos fazem, já está na memória muscular deles, eles fazem de maneira automatizada ali no cockpit. então, quando acontece um alarme, um problema, algum desse tipo, eles são treinados para agir da maneira que tem que ser e não desesperar. Porra, se você está saindo do chão, entrou um pássaro no teu motor, destrói o motor, mas você tem o outro ainda. Então, você tem que fazer o avião voar, vamos voar com um só, vamos subir, porque perto do chão é meio perigoso, então vamos subir, vamos cuidar do problema. E aí, é isso que é CRM que chama. Tem dois caras ali dentro. Quando é voo internacional, decola três, às vezes. Então, cada um vai contribuir, cada um sabe o que tem que fazer. Então, um vai voar o avião e se comunicar, o outro vai ver, ó, foi motor 1 que deu problema, então eu vou desligar o motor 1. Porque já aconteceu o acidente do cara se desesperar, ele perder, tipo, o motor 1 deu pane, e o cara no desespero vai e desliga o 2. Meu Deus. Aí ele ficou sem os 2. Então, para não acontecer isso, não pode ter desespero. E existe o treinamento. Para mecânico também. Eu fiz muito desse treinamento, assim, de... Que a minha companhia, ela pegava um avião de 350 milhões de dólares, fala, Lito, tá contigo, vai lá fazer um cheque de motor em alta potência. Ela precisa confiar em mim, né? Só que ela precisa me dar treinamento também para saber que eu vou fazer a coisa certa. E uma dessas é em simulador de voo, é pane de motor, vai tocar alarme, vai acender luz, vai... E como é que você, num ambiente desse, com as coisas tocando, você não se desespera? Confirmar o problema, apagar o sinal auditivo, o luminoso fica. Mas o auditivo, senão você fica louco, porque ele... Ah, tocando no teu ouvido, você desliga. Aí confirma o cara do lado, ó, motor 1 aqui, fogo, corta o motor 1. Então, tem treinamento para isso. É bem interessante. Eu vi que já teve, né, uma... Eu não vou lembrar qual foi a espécie de ave que já chegou a entrar numa... Isso acontece, né? Não, mas tipo, bem lá no alto mesmo, assim. Ah, teve um recorde, cara. É, tem um recorde. Sério? Tem um recorde, acho que era um... Era uma espécie de urubu, só que devia ser um urubu que ou estava com drogas, ou ele estava com uma garrafinha de oxigênio aqui nas costas. Ele estava muito alto. O urubu estava a 30 mil pés. Quanto é isso em quilantel? É 10 quilômetros. Meu Deus, velho. De altura. Ou ele se perdeu e foi subindo e... É, ele falou, não, cara, para mim deu essa vida, vou buscar outros aves. E aí ocorreu essa colisão. Caraca! Que bizarro. É o recorde, assim, porque normalmente o pássaro está baixo, né, ali mil pés. E aí, tanto que eles sabem desse recorde, porque é o único registro que tem, né, porque o avião registrou, né, porque senão ele ia passar batido a ave, né, tipo, cara, e a fada é que ele estava num lugar que ele não está nunca e o avião passou bem na hora, bem onde ele estava. Esse aí, não evitar esse urubu é... Ah, cara, sinto muito, né, não tem o que fazer. Então... E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri